Mano, eu não tô usando aquele rádio Mano, eu tô voando aqui Ah, mano, eu tô voando aqui Para, Chester, você vai ser morrido Não, 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 não Eu não morro, não Morrer é pros fracos, né, Chester? E aí, jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo Sámas aqui hoje com mais um vídeo E galera, hoje eu tenho uma notícia muito especial pra vocês Só que antes de tudo, eu tô com o Chester Fala aí, Chester Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o Chester Galera, se liga, mano, eu comprei um VIP, mano Que agora eu consigo voar E eu também, cara Nós dois comprou um VIP aqui pra fazer esse vídeo, velho Nem parece que eu tô usando o hack, né, galera É o seguinte, mano, hoje nós vamos usar hack, mano É um estilo de vídeo, galera Não recomendo ninguém a usar, sinceramente Eu odeio quem usa hack, mano É muito idiota, mano, sério Mas, tipo, é um estilo de vídeo Pra vocês rirem Então, mano, olha, eu posso voar, cara E é um servidor do Munch, mano Então, tá ligado, eu não tô nem aí se eu for banido Que eu não gosto de, tipo, eu não gosto daqui mesmo Então, eu vou usar hack 100 Se vocês acharem muito like Se bater 100 likes Eu jogo no Hypixel, galera Ou no Sky Minigames O que vocês quiserem Então, bora pra primeira partida Galera, é o seguinte, mano Mano, mano O único problema é que eu não tenho Não tá com kill aura, mano Enfim, mas Tipo, eu peguei Quer ver? Galera, eu vou demonstrar pra vocês Chester, você tá do meu lado, né? Vou matar aquele naruto ali agora Tem um Spock tá na sala ou é impressão minha? Não, tá na sala não Spock tá na sala, tá não Fica calmo, cara Tipo, se tiver, né? Tá ligado? Eu já queria ser banido por ele Tá ligado? Ah, mano, já tô no meio Já, já tô no meio Que idiota Não tem nada aqui, meu? Tô voando aqui, caramba Galera, galera, se liga, se liga, se liga, mano Mano Que p*** é essa? O cara tá xingando, mano Mano Eu tô usando aquele naruto Mano, eu tô voando aqui Ah, mano, eu tô voando aqui Pra que lugar que eu... O cara Para, Chester, você vai ser vanido Ah, eu morri Eu acabei morrendo aqui E caindo aqui na ponte, caramba Não sei se dá Tu-tu-tu-tu-tu-tu Galera, tipo, tá Eu que tô clicando, tá, galera? Ah, mano, eu morri Galera, a gente, tipo A gente só tá com anti-che japé Tá ligado? A gente não tá com Com kill aura ativado, não, mano Então bora abrir a próxima partida Chester é muito da hora usar hack, não é? Chester, não vou senão o Chester Galera, o Chester não sabe usar hack não, mano Chester é tipo... Mano, eu fui... Mano, acho que eu fui banido Ah, não Ah, não, foi cair Só caiu a internet Só caiu Tá, beleza Só foi um susto Eu vou ir a essa partida sem você, tá? Olha lá, galera Eu equipei a armadura sozinho, tá ligado? Muito bom, muito bom isso Ah, mano, não tô afim de subir do jeito tradicional Aí, galera, eu clico no i Galera, é muito fácil Muito fácil de usar Cara, aqui é muito na cara dura se eu usar Mas você tá ligado, né, mano? Primeiramente que então Eu vou aprender a usar os hacks aqui, tá ligado? Eu já tô aprendendo, mano Mano, é muito bom, mano, usar hack É, peraí Tá, vamos lá, mano Vamos lá, Chester Ah, essa não tá na partida, não Mano, você acha que eu vou usar bem na cara dura E matar os dois? É, pode usar, cara A gente vai ser banir de qualquer forma mesmo É mesmo? Com medo? Tô com medo Tô com medo, tô com medo Tô com medo Mano, se esse cara vir me matar, mano Eu vou... Eu vou ser muito na cara dura se, tá ligado? Uou! Uou! Nossa, meu Deus Ele não pode ver o meu nick não Tem não O esquema ele não vê o meu nick Não, 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 não Eu não morro, não Morrer é pros fracos, né, Chester? É, cara Morrer de hack vai ser um lixo, cara Pelo menos que a gente já é lixo Mano, mano Galera, não usem hack, galera Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o quanto é Idiota usar hack, mano Eu nem tô me divertindo, não, galera Pelo amor de Deus Você acha legal usar hack, Chester? Não, não acho não, cara Eu tava jogando servidor bem ali já, já, cara Eu tava jogando servidor lá de PVP O cara lá de hack, mano, hack pesado Não, hack é... Mano, negócio que eu ainda tô sem o Kill Hour, galera Se eu tivesse com o Kill Hour É... Cadê vocês, galera? Cadê vocês? Cadê vocês? Caraca, mano Eu não sei da galera Meu Deus, meu Deus Tem um Wallace Mano, imagina se você encontrasse com outro hack Cadê, galera? Ah, eu já tô me encontrando já com tu aí, ó Só falando, ó Eu não sei onde que tem, gente Ô, Zé, você fica falando Tá, tá, calma aí Vou voar pra procurar, mano Achei você Tu, 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 tu Eu voo mesmo, na cara dura, sabe por quê? Você não vai fazer nada comigo Você não vai me banir Eu ganhei a partida, mano Muito fácil Galera, acho que eu tô voando É porque eu tô de hack mesmo, mano Bora pra abrir a sua partida, Chester? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ai, mano Cara, ô, Chester O problema Ô, Chester Na hora que você tá voando Você tem que encostar no chão Pra depois desativar o hack, entendeu? Ah, tá, beleza É por isso que você tá morrendo, mano Aí você toma muito dano mesmo Tá, mano Olha lá, galera Eu equipar a armadura sozinho, mano Isso é muito roubado, cara Vê o que eu ia fazer mesmo Ah, mano Eu queria ir ali Tem uns hacks aqui que não funcionam direito, cara Ah, é, mano Então Galera, esse é o melhor hack, mano E não é o Zune Essa bosta de Zune Não, não é o Zune não, cara O Zune é ruim, mano O Zune é ruim É O Zune é muito apelão assim também Os caras encontram muito fácil Eu não sou o Zune é pelão, não Galera, eu tô com um negócio de flash, mano Ah, mano Eu tô aqui usando o hack na cara dura Vou embora daqui Matei o cara Cuidado, sou eu, sou eu, sou eu Mano Dá a cara dura Cadê você, Ali? Cadê você? Eu vou rir por de queda Vem cá, então, amigo Vem cá Vem cá Você tá pensando que você é quem? Você tá pensando que você é quem? Eu Eu sou o Ticnic Back, cara Hack O cara tá me chamando de hack, cara É doidão, mano Tá nisso no hack Como que o cara chegou aqui? Um segundo? Eu não sei Só sei que Eu te convo assim, mano Os caras tudo xingam Por que, mano? Por que, cara? Ô, Chester Cadê o Panda? Fala Me indica aí Onde é que você tá morto? O Panda Eu não sei onde É porque aqui não tem bússola Pra telaportar pros caras Cara, eu não sei Você pode ficar voando muito tempo Então eu tô parando, tá ligado? Olha lá Um cara se suicidou Mano, só tem mais um cara Eu não sei onde tá esse cara, não Mano, tem alguém me expectando Você tava nesse Tem alguém me expectando? Não Eu não sei se você tá no meio Tu tá aqui Acho que tu tá aqui Não tem ninguém te expectando, não Só eu Que ótimo, mano Ô, eu não tô achando ninguém Chester Procura o cara, Chester Tô procurando Dois voando é melhor do que um Deixa eu ver Deixa eu ver É, não Tenta ir pro fish Calma aí, calma aí Acho que esse rack que eu tô aqui Ele escolhe Será que melhor Será que ele escolhe melhores itens? Eu não sei Tá Vamos procurar Mano, eu não tô achando ele, velho Legal que tipo Eu fico voando aqui de hackzão Mano, esse servidor precisa muito armar isso E depois desse vídeo eu tenho certeza que eu vou ser banido Ah, mano, eu vou morrer já, Chester Morreu Lixo Olha os caras chamando de lixo Sério? É Mano, fala aqui Fala que a gente tá no vídeo Tá gravando assim Ai, meu Deus Mano, me defende aí, Chester Eu tô falando aqui Eu tô falando que tá gravando Cara Que é o vídeo do YouTube Que o dono deixou Só que não O dono deixou Ah, mano, Chester O cara tá escondido, mano Vou ter que dar corte pra lá, Chester Cara O cara deve tá fazendo trap Não passa por baixo da estrela Será que tem bu... Morri, mano Mano, mano Eu morri de hack, cara Tá bom, tá bom Obrigado É nóis, gente É nóis Ah, mano, Chester Chegando, né, Chester? Eu não quero me usar hack, não, Chester É muito ruim Nossa, que sensação ruim, mano Vai pro lobby, Chester Vai lá Bora voando Bora voando Tá, é o seguinte, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like, mano E olha isso aqui, cara É na cara dura mesmo Eu quero ver alguém me banir Me bane, cara Olha o que o cara falou, ó Olha os caras aqui vindo Falar que nós é VIP Não, eu vou falar que sou VIP, não Desconfio Olha aqui, galera Eu falei que... Peraí Ah, sei lá, mano Eu sei que o cara me xingou pra caramba Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Para de falar que nós é VIP E se você gostou Deixa o like, mano Vou conseguir uns coisas aqui Dessa jeito aqui, ó Oi, cara Tudo bom? Eu sou um hack Então, galera É o seguinte Deixa o like quem gostou Um abraço a todos Falou aí Fui